Olá, bom dia a todas e a todos. A gente inicia o webinar sobre educação inclusiva hoje com uma convidada muito especial. Hoje a gente está com a Carla Mauch, que é pedagoga e fundadora e coordenadora geral da Mais Diferenças. É uma organização social que desde 2005 trabalha com educação e cultura inclusiva por meio de parcerias com instituições públicas, privadas e do terceiro setor. A Carla é empreendedora social da Choca e membro do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, assessora e também desenvolve projetos de educação e cultura inclusiva há mais de 20 anos. Ela participa de diversas redes e fóruns em defesa de políticas públicas de educação, cultura, direito das pessoas com deficiência. É autor e organizadora de diversas publicações na área. Carla, seja muito bem-vindo ao nosso webinar. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia a todos e a todas. Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa ter um encontro potente, muito produtivo e que a gente possa conversar sobre questões que nos afetam o dia a dia e como que a gente pensa na educação para todos nesse momento que todos nós estamos aprendendo o que é isso e como que a gente dá conta dessas novas questões e desafios. Ótimo. Bom, e para nos acompanhar nessa conversa, o Carlos Sanches, ele é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ele foi presidente da Ungemin Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb. O Carlos ainda coordenou a elaboração e desenvolvimento da plataforma Convive Educação e atualmente é consultor na área de gestão educacional. O Carlos, ele é nosso consultor direto aqui do PVE, no trânsito de todas as videoconferências que vocês têm assistido nas últimas semanas. Carlos, obrigada pela sua participação e um bom dia para você também. Bom dia, Carol. Bom dia, Carla. Muito bem-vinda. Você sabe que os municípios que integram o PVE demandaram muito esse tema. Então, eu tenho certeza que hoje vai ser um dia de grandes discussões e extremamente importante nesse momento agora em que as aulas estão interrompidas. com certeza. Então, eu pediria agora, só para a gente fazer a apresentação da nossa primeira enquete, peço a vocês que estão participando que respondam a essa pergunta, que é quais são os seus principais desafios contra a educação inclusiva neste período de coronavírus? Tem algumas possibilidades de respostas, a gente pediria que vocês, por favor, respondessem. E após a apresentação da Carla, a gente volta a falar sobre esse assunto. Carla, fique super à vontade para fazer a sua apresentação. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. O Carlos vai disponibilizar a apresentação para você. Assim que você quiser ir passando, vai falando com a gente que a gente vai passando os slides. Ok. Eu vou contar com a ajuda do Carlos. Eu espero que a gente consiga se organizar também, porque a gente também está aprendendo a fazer essas questões em uma perspectiva virtual. virtual. Então, vamos lá. Se tu puderes, Carlos, começar a apresentação, que acho que está no final. Um segundo, que eu tenho que reabri-la. Acabou carregando a outra. Um segundinho, por favor. Sem problemas. Bom, enquanto o Carlos está abrindo, eu acho que é uma pauta, e bom, eu trabalho com a questão da educação das pessoas com deficiência desde os meus 15 anos. Eu estou com 50, então já poderia ser uma professora aposentada. Ao longo da minha trajetória, vocês podem imaginar que há 35 anos atrás, alguém querer trabalhar com alunos com deficiência também não era muito bem entendido. Então, as pessoas achavam que eu tinha alguém na família, achavam que eu tinha um espírito muito mais, talvez, religioso. E, na verdade, eu queria ser uma professora, e o meu grande desafio era ensinar quem, a priori, as pessoas diziam que não podia aprender. Ao longo dessa trajetória, e há muito tempo atrás, o lugar que uma pessoa que queria trabalhar com alunos com deficiência tinha, era a escola especial. Então, por um tempo, eu trabalhei na escola especial, fui professora de uma rede pública, da rede pública de Porto Alegre, municipal, e nessa escola especial, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, nós começamos a perceber que não fazia sentido os alunos com deficiência e estarem separados. Então, há mais de 20 anos, eu saí da escola especial, com todo o amor e respeito que eu tenho a essa escola que eu trabalhei. Eu digo que eu também fui liberta da escola especial, porque, por mais que nós fôssemos profissionais comprometidos e compromissados, pensar na educação é pensar num espaço coletivo, é pensar na valorização da diferença, e quando a gente segrega e separa as pessoas por categorias, então, aqui essa escola é para quem tem deficiência intelectual, essa escola é para quem tem deficiência visual, essa escola é para quem não tem deficiência, o que a gente está tentando fazer é uma homogeneização que não dialoga com o que é o mundo, com o que é a sociedade, e mais ainda, pensando nos processos de aprendizagem, não dialoga com a riqueza que é pensar num grupo heterogêneo, onde todos têm suas características, têm suas capacidades, têm suas dificuldades, assim como nós. Então, há mais de 20 anos, eu venho trabalhando na perspectiva da educação inclusiva, ainda não existia política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, acho que a partir daí eu já trago um pouco de que lugar eu falo. Eu falo do lugar de uma pedagoga, eu falo do lugar de uma professora apaixonada pela educação e que acredita que todas as pessoas podem aprender e que todas as pessoas, para aprenderem e se desenvolverem, precisam estar juntas. Carlos, se tu puderes passar um pouquinho. A próxima? Já vamos lá, um segundo, por favor. Eu falei um pouco da minha trajetória pessoal, profissional, e na próxima lâmina, a gente vai, eu vou falar um pouquinho de que lugar que eu falo institucional. A Mais Diferenças é o Mocipe, que foi fundado em 2005, a gente é uma organização promotora de direitos humanos, pensar no direito à educação é pensar em direitos humanos, e nós trabalhamos muito na perspectiva da educação e da cultura inclusiva, assessorando redes públicas e desenvolvendo pesquisas, estudos, ações de formação de educadores, de gestores educacionais, tanto na área da educação como na cultura, trabalhando muito com incidência, trabalhando muito por meio de redes e parcerias. O ano passado, nós trabalhamos com o Instituto Votorantim na perspectiva de educação corporativa, nós trabalhamos em Idealina, na Votorantim Cimentos, assessorando o desenvolvimento dos projetos de inclusão econômica. Eu, inclusive, tive reunião na Secretaria de Educação de Idealina, com a secretária, que eu não sei se está aqui com a gente hoje, mas, então, é uma alegria poder novamente estar aqui e novamente estar podendo discutir com o Instituto Votorantim a questão do direito das pessoas com deficiência e, no nosso recorte agora, o direito à educação para todos e a partir da educação inclusiva. Vamos para o próximo slide, por favor? Eu queria que a gente pensasse um pouco, para nosso começo de conversa, se a gente já pensou que a situação de isolamento que a gente está vivendo e que tem sido tão difícil, ela foi e ainda é vivenciada por milhões de crianças, adolescentes e adultos com deficiência, quando os excluímos do direito à educação inclusiva, quando os excluímos do direito ao trabalho, quando os excluímos do direito de escolher. Então, infelizmente, essa situação que a gente está vivendo e que muitas vezes nos traz questões muito difíceis de lidar com o nosso tempo, com os nossos medos, com a nossa angústia, com o não poder estar perto das pessoas, se a gente pensa que nós somos educadores e o nosso fazer é no coletivo, o nosso fazer é estar sempre com muitas pessoas, quando nos tiram isso, muitas vezes parece ou nos tiram o chão. Muitas vezes e na grande maioria das vezes, as pessoas com deficiência vivenciam e vivem isso no seu cotidiano por um longo tempo. Mesmo que a gente tenha avançado muito em relação ao direito das pessoas com deficiência e principalmente aqui em relação ao direito à educação, muitas vezes, mesmo as pessoas, crianças e adolescentes estando na escola, estando na escola pública, muitas vezes eles também ainda estão isolados. Muitas vezes eles vivenciam no seu cotidiano um isolamento e uma exclusão dentro da própria escola. Por quê? Porque esse é um tema novo, porque infelizmente nós não fomos formados para pensar em como que nós vamos trabalhar com alunos com deficiência. A educação especial tem um papel importante, a minha formação inicial é pedagogia e educação especial, deficiência mental treinável, para vocês verem como eu sou antiga. Então, ainda se dividiam as pessoas, não bastava só categorizá-las por tipo de deficiência. Em relação à deficiência intelectual, se trabalhava com alunos educáveis, treináveis e dependentes. E quando a gente fala em treinável, e na escola especial que eu trabalhava a priori, iam alunos com deficiência mental treinável, a gente já diz qual é o lugar que a gente entende da educação. Se a gente acredita na educação como a capacidade de construir autonomia, de produzir conhecimento, de desenvolvimento de relações e de interação, se eu digo que aquele sujeito é um sujeito treinável, eu estou dizendo que ele não é um sujeito capaz e possível para a educação. Então, essa é uma história muito longa. E a gente está há muito pouco tempo trabalhando com esses alunos junto com o nosso cotidiano. Então, a gente tem que romper com questões que vêm das nossas questões de formação, que isso não estava na nossa pauta, na nossa formação inicial, mas também nós precisamos romper com compreensões e com concepções, inclusive trazidas pela educação especial, que ainda trabalhava a partir de uma perspectiva muito da doença, muito da incapacidade, a pedagogia, a educação especial, na sua origem, trabalhava muito a partir de um olhar que a gente fala, um olhar clínico, misturando muito a questão da educação com a questão dos outros atendimentos clínicos, misturando muito a questão da doença com a deficiência, e a deficiência não é uma doença, a deficiência é uma condição do sujeito. E, portanto, nós educadores e nós pedagogos precisamos pensar em qual é o nosso papel. O saber médico é importante, o diagnóstico é importante, mas ele não é totalizador e ele não fala desse sujeito na sua totalidade. Se a gente pensar que as pessoas com deficiência, ao longo da sua trajetória, sempre tiveram experiências de isolamento, sempre tiveram experiências de muito pouco processo e acesso ao conhecimento, de muito pouco material, digamos, pedagógico, que a gente ainda não conseguiu garantir equiparação de oportunidades, nós, enquanto educadores, temos um desafio enorme, que é como ensinamos crianças, adolescentes e adultos que tenham características e necessidades diferentes. Então, eu já passei aqui, o meu modo de pensar é um modo que não é tão linear, eu vou pedir para o Carlos passar o próximo slide, para eu tentar ir organizando o meu pensamento. Eu trouxe aqui Hannah Arendt, que eu acho que é amiga de todos nós, assim eu espero, e quem não conhece muito a Hannah, acho que é importante se aproximar dela, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, porque ela foi uma filósofa, uma pensadora, que viveu todas as questões da Segunda Guerra, questões que às vezes a gente pode trazer alguns aprendizados. A Hannah tem um, eu tirei um trecho do livro Entre o Passado e o Futuro, e que diz, é um trecho, portanto, se amamos o mundo bastante, a ponto de assumir, deixa eu baixar aqui, senão não consigo ler, uma responsabilidade por ele, e assim salvá-lo da ruína, que de não ser pela renovação, de não ser pela chegada dos novos e os jovens, seria inevitável. Então, tem uma relação de amor ao mundo. A educação também tem uma relação de amor ao mundo. Nós, educadores, acho que amamos, espero que amamos tanto o mundo, que a gente quer compartilhar esse mundo com todos. E, mediante educação, decidimos também, se amamos nossos filhos o bastante, como para não soltá-los de nosso mundo, deixando-os a seus próprios recursos, nem tirar-lhes das mãos a oportunidade de empreender algo novo, algo que nós não imaginamos, o bastante como prepará-los com o tempo para a tarefa de renovar o mundo comum. Portanto, eu tenho que encontrar vocês agora, que eu me perdi. Vamos lá. Não estou encontrando vocês. Alguém pode me ajudar? Carla, eu acho que você precisa voltar para a apresentação que a gente está exibindo, provavelmente no... Eu estou só te encontrando, Ana. Olha, vocês veem como a gente precisa aprender. Deixa eu ir lá. Sem problema. Enquanto a gente está nesse... Enquanto você está procurando, eu acho que seria bacana, de repente, a Ana soltar o resultado da nossa enquete. A gente já vai falando sobre isso. Eu achei a enquete. Acho ótimo. Ana, será que você consegue apresentar o resultado para nós? Olha, a gente já tem aqui 67% das pessoas diz que o principal desafio quanto a educação inclusiva nesse período de coronavírus é conhecer práticas e procedimentos adequados para oferecer educação inclusiva na rede. E aí, com 41%, duas outras possibilidades. Possuir infraestrutura, materiais e equipamentos adequados e ter profissionais preparados. Carlos, se você quiser falar um pouquinho também sobre isso, sobre a realidade que você conhece, também depois a gente pede para a Carla falar um pouquinho também. Eu acho bastante importante esse resultado significativo e isso demonstra para todos nós, cara, a importância de que nós temos que organizar do ponto de vista pedagógico as redes de ensino considerando a inclusão à luz da legislação. O Estatuto da Pessoa com Deficiência já está em vigor há bastante tempo. E muitas vezes nós não temos visto as previsões contidas no Estatuto e nas legislações e normas recomendadas pelos sistemas de ensino, muitas vezes a gente não tem visto elas presentes na prática e no cotidiano da gestão pedagógica das redes de ensino. E talvez o resultado dessa pesquisa nos apontou a necessidade de reservarmos atenção importante para isso. E neste momento agora de efetiva rediscussão da estrutura curricular de implementação a partir do que está demandado pela base nacional, eu acho que é uma oportunidade importante, aproveitando também o momento da pandemia, para que a gente possa trazer de uma vez por todas essa discussão de uma maneira mais tranquila e com o objetivo de atender aquilo que é o mais importante. É o direito de cada um que tem um tempo e um modo de aprender diferente. E esse tempo e esse modo precisa ser respeitado. Com certeza, eu acho que a enquete reflete muito o que a gente está vivendo. Ao longo dessa pequena história, a gente tem que pensar, vamos pensar no tempo das coisas, no tempo da vida, no tempo da educação pública e no tempo da educação inclusiva. Essa é uma história ainda muito nova e que nós estamos construindo. Nós estamos aceitando essa questão do tempo. Nós precisamos dar tempo para as crianças com e sem deficiência conviverem juntas para que nós possamos aprender outras formas. Essa é uma questão também muito importante. Porque nós, infelizmente, não tivemos a possibilidade de aprender a conviver. Quando nós estudamos, quando nós éramos alunos, a grande maioria de nós não teve alunos com deficiência como colegas. Então, tem algumas situações que a sensação que nos dá é que nós precisamos ainda aprender a conviver com as pessoas. As nossas crianças, as crianças que estão convivendo já com as crianças com deficiência, vão ter uma outra experiência de vida. portanto, se a gente for pensar um pouco na trajetória mesmo da implementação de uma política pública, na linha do tempo, nós estamos garantindo, estamos nos aproximando do acesso. Hoje, nós temos muito mais alunos com deficiência nas escolas do que há 10 anos atrás. Então, nós avançamos muito no acesso. Agora, nós precisamos avançar na formação dos profissionais, nós precisamos avançar na infraestrutura das escolas, na perspectiva de acessibilidade, e nós precisamos avançar nos modos de fazer, nas práticas pedagógicas inclusivas, efetivamente. E essa é uma virada de chave. Que ao longo aqui da nossa apresentação, eu vou tentar trabalhar um pouco com vocês e ver como que a gente está fazendo isso na Mais Diferenças. Vocês podem passar o próximo slide, por favor? No Brasil, e o Carlos trouxe a questão dos marcos legais, a gente tem um marco legal muito avançado em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Eu trouxe só três, mas nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que o Carlos falou do Estatuto, que é quem congrega todos os marcos legais. Eu escolhi três para nós trabalharmos. Então, a gente tem a Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que, para nós, é como se fosse a nossa Bíblia, porque nela a gente tem todas as questões relativas aos direitos das pessoas com deficiência. A gente tem no artigo 24 o direito à educação, no artigo 9 o direito à acessibilidade, e que a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, dialoga com essa convenção. Para vocês terem uma ideia, essa convenção foi construída por todos os países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, muito junto com os movimentos e com as organizações de pessoas com deficiência. Então, no movimento das pessoas com deficiência, tem um lema muito importante, que é nada sobre nós sem nós. Portanto, essa convenção foi feita a muitas mãos. E a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva do MEC, que vocês, gestores municipais, têm o desafio de implementá-la, e que ela é uma política nova, que nós avançamos muito, mas ela corre sérios riscos, é uma política que vocês podem imaginar, quem é gestor sabe o tempo que a gente leva para implementar uma política. E aí, em relação às pessoas com deficiência, nós tivemos avanços enormes. Nós já resolvemos a educação inclusiva? É lógico que não. Nós não resolvemos a educação como um todo, porque nós teríamos que ter resolvido essa questão, que é uma das últimas políticas que entraram no nosso marco regulatório e no nosso fazer. Mudança e transformação leva tempo. A gente está dizendo que a escola é para todos. Por muito tempo a escola não foi para todos. E aí, nesse sentido, uma política que é tão nova corre sérios riscos, porque nós corremos o risco e tem movimentos que defendem de volta à escola especial. Para mim, é muito difícil suportar essa possibilidade, porque parte da perspectiva primeira do direito. Eu não consigo acreditar que em 2020, com tudo que a gente já viveu e aprendeu, e eu espero que com toda a tristeza que a gente está vivendo, com todas as perdas que nós estamos vivendo com a pandemia, e eu quero acreditar que a gente vá aprender muitas coisas, e muitas coisas de como ser sociedade, de como trabalhar por um mundo mais justo, mais igualitário, e a escola tem um papel fundamental nisso. A escola é um espaço público. A escola pública, principalmente, é onde estão todas as crianças, é onde a gente aprende a conviver com a diferença. Se tu vais a uma escola pública, tu vê uma escola diversa, colorida, onde as crianças são diferentes, onde tem múltiplas línguas, onde tem múltiplas experiências que essas crianças trazem da sua família, dos seus contextos culturais, e quanto mais essa escola for diversa, mais essa escola vai ser rica. Então, para mim, é muito difícil suportar a ideia de que nós, em pleno 2020, acreditamos, brigamos, ou ainda achamos que uma criança não tem direito de conviver com outras, que uma criança não tem o direito de aprender com as outras. E quando a gente coloca em risco, em disputa, porque a gente está numa disputa, de dizer qual é o lugar das crianças, para mim é muito difícil e é quase da ordem do impensável, nós educadores, nós gestores, nós sociedade, termos a coragem de dizer, de achar, de pensar e de sentir que o lugar de todas as crianças não é escola. Eu já estou aqui me inflando, mas eu tenho várias coisas para compartilhar com vocês, mas eu quero que a gente pense sobre isso. Vocês, gestores, são super importantes. Eu não estou dizendo que as coisas são fáceis, eu não estou dizendo que as coisas são tranquilas, mas eu quero dizer para vocês que eu já trabalhei numa escola especial e nós éramos muito sérios, muito comprometidos e a experiência que eu tenho é a melhor escola especial é pior que a escola pública que a gente pode considerar com muitas dificuldades e com muitos desafios em relação à educação inclusiva. Então, o que a gente quer é conseguir que essa escola acolhe a todos. Esse é um desafio que eu topo e que eu acho lindo da gente poder ter a humildade e a honestidade de dizer. A gente não sabe fazer, mas a gente acredita que essas crianças, esses adolescentes têm que estar aqui. Esse é o espaço dela. Agora, a gente, mais uma vez, colocar embaixo do tapete, mais uma vez, dizer, eu não sei fazer isso, isso não me diz respeito, isso não é problema meu. e eu queria um sistema isolado, à parte, excluído e segregador, não dá para a gente imaginar que isso dialogue com educação, com compromisso, com solidariedade, com convivência e com estar todos juntos. E aí, a gente tem o Plano Nacional de Educação também, que é a meta 4, trata especificamente das questões da educação, inclusive. Eu vou pedir para vocês passarem o próximo. Quando eu comecei, que a Carolina me convidou para fazer essa fala com vocês, eu pedi para o pessoal da Mais Diferenças, da área de monitoramento e avaliação, para a gente poder entender um pouco que redes são essas. Vocês são municípios muito díspares, que estão em estados diferentes, com características muito diferentes. Então, a gente mapeou, a partir dos dados do micro, dos microdados do censo escolar, qual é a realidade de vocês em relação aos alunos com deficiência. Aqui não daria para eu trabalhar com 75 municípios, mas depois a gente vai disponibilizar os dados por municípios. Nessa tela, então, nós totalizamos a situação dos alunos com deficiência nas redes públicas. A educação infantil, então, em todos os 75 municípios tem 1.532 crianças com deficiência, num total de 127.817 alunos, 1,2%. Vocês sabem qual é a importância da educação infantil para todas as crianças? Para as crianças com deficiência, isso ainda é mais importante e a gente ainda tem um número muito pequeno de crianças com deficiência tendo acesso e direito à educação infantil. Depois, no ensino fundamental 1, nós temos um total de 199.130 alunos, 3,1%, um índice um pouco maior, 6.088 alunos com deficiência. No ensino fundamental 2, nós vamos ter 69.546 alunos nas redes municipais que vocês atuam, um percentual de 3,3% são alunos com deficiência e que, totalizando, são 2.319 alunos. Isso significa que as redes de vocês têm quase 400 mil alunos e não têm 10 mil alunos com deficiência ainda. nós temos dados muito frágeis em relação às pessoas com deficiência. O último censo de 2010 apontou que quase 23% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Mais ultimamente se reviu esse número, tem se trabalhado em torno de 10%. A OMS trabalha que em países como o nosso, em torno de 10% a 15% da população tem algum tipo de deficiência. Se a gente tem 2,5% somente na escola, isso significa que ainda muitos alunos estão fora da educação. Então, a gente ainda não conseguiu nem universalizar o direito à educação. Não estou falando ainda da qualidade, do desenvolvimento, das práticas pedagógicas. E a gente já está na discussão da política querendo rever esse direito que ainda não foi conquistado. Vou pedir o próximo dado. Em relação à educação especial, que ainda são experiências de modelos de classe especial ou de escola especial, na rede municipal tem 565 alunos, com redes conveniadas que muitas vezes são as APAES e outras organizações existem 2.363 alunos. E em relação ao AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, que é um apoio fundamental para a gente pensar no direito à educação inclusiva e na construção de sistemas de educação inclusiva, nós temos 5.229 alunos, ou seja, quase 50% dos alunos têm atendimento de AEE. É importante que a gente deixe claro que o AEE precisa ser um direito, mas não significa que todos os alunos com deficiência precisam estar no AEE, isso precisa ser uma discussão e uma decisão da escola, dos professores, da coordenação pedagógica, dos professores de AEE. Nós temos 24% das escolas com salas de AEE, totalizando 440 salas, não esqueçam que muitas vezes a gente tem escolas polo, então eu imagino que essas salas consigam atender, e a gente espera que consigam atender o contingente das 1.853 escolas, que é o total de escolas dos 75 municípios que nós estamos conversando aqui, e nós temos 31 escolas que ainda oferecem a modalidade de educação especial, 2% do total de escolas. Eu acho que é importante que a gente trabalhe com dados também, a gente tem que dialogar a questão da gestão, dos dados, da implementação, com o nosso fazer pedagógico, então por isso que eu quis trazer um pouco para a gente se enxergar e ter uma fotografia um pouco da educação dos alunos com deficiência nos municípios. Vamos para o próximo, por favor? Essa lâmina eu vou passar, mas é só para a gente ver um pouquinho, aliás, não vou passar, vou falar de uma forma muito rápida. Hoje, a deficiência é entendida a partir da convenção da ONU com um novo conceito. A gente entende a deficiência como a limitação funcional do aluno versus a acessibilidade do ambiente. Portanto, hoje a deficiência não é mais só do aluno, a deficiência tem a ver com as barreiras que o ambiente coloca para que esses alunos possam estar em equiparação de oportunidades. Então, se eu tenho, por exemplo, uma criança cega ou uma criança surda ou uma criança com deficiência intelectual, ela tem uma limitação. No entanto, essa limitação está em diálogo com a acessibilidade e a gente pode pensar na acessibilidade dessa escola. Quais são os recursos, as estratégias pedagógicas, a relação que eu tenho com esse aluno para que essa limitação funcional versus essa acessibilidade chegue a um número? Como nós somos professores, vamos pensar numa equação. Vamos pensar que a limitação pode ser de zero, quem não tem limitação alguma, a cinco. E vamos pensar que a acessibilidade do ambiente também é de zero, um ambiente absolutamente acessível e cinco, um ambiente absolutamente inacessível. Se eu tenho uma criança com visão subnormal, digamos que ela tem uma limitação funcional dois, e eu tenho um ambiente absolutamente inacessível, que seria o cinco, dois vezes cinco é igual a dez. A deficiência dessa criança é dez. Agora, se eu tenho essa mesma criança num ambiente absolutamente acessível, que é zero, dois vezes zero, qual é o número? Zero. Portanto, a deficiência dessa criança não é que desaparece, mas em relação com o ambiente, essa criança tem as mesmas condições das outras crianças de se desenvolver, de aprender, de ser um sujeito de direito na nossa sociedade. Eu só quis trazer os três grandes movimentos, então a segregação é quando a gente excluía totalmente, e olhem a primeira palavra, isolamento. As pessoas estavam isoladas, muitas seguem, como nós estamos hoje. Depois a gente passou pela integração e agora a gente vem há muito poucos anos, poucos anos trabalhando a perspectiva da inclusão, do desenvolvimento inclusivo e de direitos humanos. Vamos passar, e eu estou preocupada com o tempo, porque eu quero que a gente possa conversar um pouco. Quando a gente pensa em educação para todos, em educação inclusiva, eu queria que nós pensássemos nessa educação para todos como uma questão de direitos humanos e dignidade, não é nenhum favor, não é nenhuma bondade, não é nenhuma concessão, gestores, educadores, deixarem as crianças com deficiência estarem na nossa escola. A gente está simplesmente cumprindo os preceitos de que todos os sujeitos são iguais em relação aos seus direitos. A gente está falando em alteridade, em empatia, em eu poder me colocar no lugar do outro, em eu poder aprender com o outro. Aqui, a gente tem duas escolhas que são muito, digamos, antagônicas e que, para mim, aí é uma das belezas da educação inclusiva. Eu posso entender a diversidade e a diferença das crianças com deficiência como um problema, ou eu posso entender como uma possibilidade infinita de eu, como educador, rever minhas práticas pedagógicas, aprender com eles, pensar em outros jeitos de ensinar, pensar em outros jeitos de propor práticas pedagógicas. A educação também tem a ver com produção de sentidos. Se eu não produzo sentidos com os meus alunos, se eu não produzo sentidos com os meus colegas, se eu não produzo sentidos com a comunidade que eu estou envolvida, talvez a gente não mereça dizer que trabalha com a educação. A educação também tem a ver com ampliação de repertório. Como que a gente tem possibilitado para os alunos com deficiência de fato ampliarem o repertório? Muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo ah, ele até está na escola, mas ele não aprendeu. Ele não aprendeu, o problema é da deficiência dele. A gente nunca questiona que o problema pode ser o meu jeito de ensinar, que o problema pode ser que os materiais didáticos, os livros, os filmes não estão acessíveis. Essa criança não tem a mesma oportunidade que as outras crianças. Mas eu nunca penso nisso, ou muitas vezes eu não penso nisso. O que eu faço? Eu coloco a questão como problema da criança e não daquela questão que eu falei para vocês da acessibilidade do ambiente e das barreiras que nós colocamos cotidianamente para que eles possam se desenvolver. Educação tem a ver com oferecer e disponibilizar o mundo. Professor e gestor tem que ser um apaixonado pelo mundo e tem que acreditar que esse mundo tem que ser para todos. Educação para todos tem a ver com a gente descobrir e se maravilhar de que existem diferentes formas de ver, de pensar, de ler, de sentir, de aprender, de escutar e de tocar o mundo. A nossa formação talvez tenha trabalhado de um único jeito, mas a gente segue sendo um estudante, professor tem que ser uma pessoa que vai estudar sempre. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes a nossa formação da educação não nos ensinou isso, mas é apaixonante eu poder aprender uma outra forma de ensinar. É eu também poder entender uma outra forma de olhar o mundo. A gente aprende com os cinco sentidos. Quanto mais jovem e mais criança a gente é, a gente está inteiro no mundo e com o passar do tempo a gente vai perdendo experiências, a gente vai se encaixotando, a gente vai se empobrecendo e o convite e o que a educação inclusiva nos possibilita é abrir esse mundo, é abrir esse mundo para nós como educadores, é abrir esse mundo para as crianças com deficiência e é abrir esse mundo para as outras crianças que não têm deficiência, mas que também podem aprender de muitas outras formas. E para nós, educação para todos é um bem público e comum e, portanto, tem que ser para todos. O próximo, eu não vou falar do conceito de pessoa com deficiência que tem a ver com essa interação, mas esse conceito é central, vamos para o próximo. E aí, eu vou falar rapidinho disso, muitas vezes a gente começou a pensar na política de inclusão, mas a gente não mudou a nossa lógica. A gente ainda percebe muitos discursos e muitas práticas sobre acessibilidade e inclusão partindo de uma perspectiva assistencialista, de bondade, de um favor. E aí, a gente fica pensando o que as pessoas com deficiência necessitam para se integrar à educação. E eu coloquei integrar em vermelho porque integração não é inclusão. Integrar é quando, de um jeito muito rápido, a escola segue igual e a pessoa com deficiência vai ter que se moldar e conseguir ser tão parecido do que essa escola considera como normal para que ela tenha o direito de conviver. O próximo. Faz parte ainda dessa perspectiva integradora, assistencialista, pensar que os espaços, os produtos educacionais, os materiais, mas a escola, ela recebe um tipo de público, que é o seu público tradicional. e também, muitas vezes, com muita má vontade, começa a ter que receber outras pessoas. Agora a escola vai ter que ter pessoa com deficiência, agora a escola vai ter que ter refugiado, agora a escola vai ter que ter estrangeiro, que são os públicos que historicamente ficaram fora da escola. E aí, a gente não mudou essa escola e a gente coloca essas pessoas e dizem, olha, a escola é desse jeito. Ou tu te adapta a ela ou aqui não tem lugar para ti. Então, o que faz que uma escola que ainda foi pensada a partir dessa perspectiva do E também, se transforme de fato em uma escola para todos? O próximo. Ou eu posso fazer essa pergunta de outra maneira. como que a educação segue sendo a mesma, originariamente excludente e simplesmente se organizando com essa lógica segregadora e especial para públicos específicos na perspectiva do E também. o nosso convite aqui e a gente entende educação inclusiva como um desafio para as escolas. Eu não vou fazer de conta que é fácil e é pirlim-pim-pim. Infelizmente ou felizmente, não baixa a Nossa Senhora da Inclusão e de uma hora para a outra nós, as escolas, as crianças, o mundo fica inclusivo. Nós temos muito trabalho e qual é o convite? Em que medida as escolas e nós, educadores e gestores, estamos dispostos a mudar os tempos, os espaços, as materialidades, as línguas e as linguagens para que essa escola seja verdadeiramente para todos. O próximo. Aí, eu trouxe algumas contribuições para o debate, mas eu queria que a gente passasse essas três lâminas da contribuição pensando na pandemia e deixar para o final e eu queria pensar um pouco nas práticas pedagógicas. Vamos passar o conceito de acessibilidade. Vamos lembrar que existem diferentes dimensões da acessibilidade. Não é só arquitetônica, não é só a rampa, o banheiro acessível. Tem muitas dimensões à acessibilidade. Vamos pensar o próximo. desenho universal eu não vou trabalhar aqui, mas é um conceito muito importante, que é pensar em como que essa escola, essas práticas pedagógicas acolhem a todos. Eu não estou dizendo que nós... desenho universal nos ajuda a pensar eu não vou ter uma aula para todos os alunos e depois para o Z também eu vou fazer uma aula separada. Não. o desenho universal é pensar como que eu vou desenvolver, planejar práticas diversificadas que acolham a diversidade dos alunos. O próximo. E aí, nesse sentido, o convite e muitas vezes eu acho que nós não viramos essa chave, que é isso, a gente fica com a lógica da escola especial, da classe especial, dentro da escola inclusiva. nós temos que fazer um esforço de pensar que a gente precisa migrar de atividade adaptada e diferenciada para atividades diversificadas, que existem diversas formas de fazer e diversas formas de pensar na minha prática pedagógica para que todos os alunos possam ser incluídos. A próxima. Então, em vez de eu trabalhar... Ah, eu tenho um aluno com deficiência visual, então tem que fazer uma aula para ele. Ah, e também um com deficiência física. Ah, e também um com deficiência intelectual. Ah, e também um com transtorno do espectro autista. Ah, e os outros? E aí, então, eu tenho que fazer quatro aulas, uma para todos e mais uma para cada aluno com um tipo de deficiência e que isso é inviável? Eu tenho que pensar como que eu vou fazer uma aula e atividade para todos e que essa aula tenha diferentes possibilidades desses alunos poderem acessar o conhecimento. A próxima. E aí, muito rapidamente, não tem como eu pensar em prática pedagógica inclusiva sem pensar em recurso de acessibilidade. Eu tenho que pensar em audiodescrição. Como que eu descrevo o mundo para uma criança que é cega? Como que eu conto, como que eu disponibilizo esse mundo para as crianças? Como se eu estou pensando em filme, eu vou pensar numa legenda em subtitulação? Como que eu vou pensar numa escola se eu tenho alunos surdos na garantia da língua brasileira de sinais, que é a segunda língua oficial do nosso país? Como que eu penso em materiais em braile? Como que eu penso em leitura fácil, que é um recurso de acessibilidade para as pessoas com deficiência intelectual, mas que é para um grupo muito maior? Como que eu penso com alunos com baixa visão, em fonte ampliada e contraste, porque com a letra número 12 talvez ele não acesse? Como eu penso em comunicação suplementar alternativa para os alunos que têm paralisia cerebral e que não conseguem desenvolver a sua linguagem oral? Ou para os alunos inclusive com transtorno do espectro autista? Como eu penso em objetos táteis, tridimensionais e maquetes? Agora, isso eu quero dizer para vocês que não é só para os alunos com deficiência. A gente tem percebido que a audiodescrição e depois eu vou mostrar porque talvez muitos de vocês nunca tenham assistido um material com audiodescrição. Só um pouquinho, Carlos. A gente tem percebido a audiodescrição como um recurso riquíssimo para todas as crianças. A gente vive num mundo absolutamente visual e esse mundo visual muitas vezes a gente tem muito pouco acesso à questão do letramento visual, da alfabetização visual. Quando eu paro para olhar uma imagem, quando eu faço a leitura de uma imagem que tem a ver com a descrição dessa imagem, que para um aluno cego é fundamental, eu estou trabalhando isso com todos os alunos. E nesse sentido, a Mais Diferenças tem produzido e se debruçado muito em materiais pedagógicos em múltiplos formatos. Em materiais pedagógicos que acolham justamente o princípio do desenho universal. Então, por exemplo, o trechinho que nós vamos mostrar agora do Pequeno Príncipe, que todo mundo conhece, o Pequeno Príncipe a gente produziu em leitura fácil, que é aquele recurso que eu falei para vocês antes. e aí então tem várias diretrizes para eu produzir um material em leitura fácil. A gente vai ver um trechinho do Pequeno Príncipe. Capítulo 1 Certa vez, quando tinha seis anos, vi num livro sobre a floresta virgem histórias vividas uma imponente gravura. Ela representava uma jipoia engolindo um animal. Eis a cópia do desenho. Descrição da imagem Ilustração de uma cobra cor de laranja que enrola com seu corpo um rato cinza, dando várias voltas no pequeno corpo. No topo, a cobra está com a boca bem aberta, com sua língua vermelha e dentes afiados aparentes, fazendo menção de engolir a cabeça do rato que está com seus olhos arregalados, parecendo bastante assustado. Dizia o livro As jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os seis meses da digestão. Pará, Carlos, por favor? Então, esse é um trechinho do Pequeno Príncipe. A gente produziu ele em múltiplos formatos acessíveis. Então, aqui ele está em leitura fácil, ele tem libras, ele tem a narração, ele tem a descrição das imagens e ele tem o texto, né? Portanto, este Pequeno Príncipe, todos os alunos podem acessar. Eu não preciso ter um livro para os alunos sem deficiência e outro livro para o aluno cego, outro livro para o aluno surdo. Não, esse livro vai ser para todos, pensando que a sala de aula tem todos. Esse livro e mais um tanto de materiais, depois vocês vão receber, estão disponíveis gratuitamente. A Mais Diferenças tem feito um esforço enorme de produzir, de mapear projetos, de conseguir financiamento para produzir conteúdos acessíveis em múltiplos formatos para que as redes públicas, as organizações que trabalham com pessoas com deficiência, as famílias possam ter acesso a esse conteúdo. Vamos para o próximo. Aqui é um trechinho que depois, acho que nós não vamos passar, do Léo e a Baleia, que é outro livro que foi feito pelo, foi um dos livros do Leia para uma criança de 2019 e a Mais Diferenças produziu o Léo e a Baleia e o Tupi que você fala, que talvez muitos de vocês tenham recebido e os alunos também, em múltiplos formatos acessíveis. Eu vou colocar o link. Tem livros e materiais que são domínio público e que, portanto, eles estão abertos para qualquer pessoa, porque, por exemplo, Leitura Fácil é um recurso que é muito importante também para pessoas de educação de jovens e adultos, que muitas vezes não têm acesso e não têm a capacidade de leitora, mas que têm uma experiência de vida enorme, por exemplo, para acessar Lima Barreto, crônicas do Lima Barreto, que a gente fez em Leitura Fácil. Então, os materiais em domínio público são para toda e qualquer pessoa. O Léo e a Baleia e os livros e os materiais proprietários, as pessoas com deficiência, suas famílias e os profissionais de educação precisam se inscrever porque a gente precisa respeitar a lei de direitos autorais, mas esse material também está disponível e as redes podem acessar. Vamos para o próximo, rapidinho? Passarinho, olha. Este agora ou o anterior? O cardápio, pode ser. Posterior. Carla, o Léo. O Léo e a Baleia eu recebi aqui em casa, o Tupi, que você fala também. E o Léo e a Baleia é o livro que meu filho mais gosta de ler. É lindo, é demais. É lindo. E a gente fez todo um trabalho. A descrição. Isso, curatorial com a descrição de um jeito poético e aí a gente produz nos mapas de leitura materiais pedagógicos. Como que uma criança cega imagina qual o tamanho de uma baleia? Mas será que é só uma criança cega que sabe o tamanho de uma baleia? Quantos tamanhos de baleia tem? Existem muitas baleias. E aí, como que eu consigo trabalhar de um jeito simples? Bom, o que a gente sugere? Vamos pegar um barbante? Vamos pegar 20 metros de barbante, que pode ser o tamanho de uma baleia? E aí, quantas crianças precisam para chegar ao tamanho da baleia? Isso é matemática, isso é conhecimento transdisciplinar, a partir de um livro que pode parecer singelo. Então, nós como educadores, o convite, o que para mim é mágico da educação inclusiva, é que a gente desdobra em muitas coisas. Mas, para isso, eu tenho que ser apaixonada pelo conhecimento. Eu tenho que me apaixonar pelo Léo e a Baleia. Porque, se o Léo e a Baleia for só mais um livrinho que eu vou passar e que passou e que daqui a pouco é outro, o Léo e a Baleia não vai dizer nada nem para mim, nem para os meus filhos, nem para os meus alunos. Agora, se o Léo e a Baleia é uma possibilidade de disponibilizar o mundo, é uma possibilidade de poesia, é uma disponibilidade de invenção, o Léo e a Baleia é um outro objeto e que se desdobra em muitas outras coisas. Vamos rapidinho só para o outro material? Um segundo só, por favor. Não tem problema. Deixa eu voltar. É no do projeto Brincar. O 30, eu imagino. Aqui no nosso site vocês vão encontrar vários materiais pedagógicos em múltiplos formatos acessíveis. Eu só queria mostrar um trechinho do cardápio que está anterior. Antes, 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 vai para o início, mais um pouquinho. Isso, aqui então, a gente fez um cardápio da rede municipal de São Paulo, que é um projeto que a gente desenvolve com a Fundação Volkswagen e a Secretaria Municipal de Educação. Então, a gente mapeou qual é o que tem no cardápio das escolas. E aí, a gente fez esse cardápio em múltiplos formatos. Então, ele tem o audiovisual, que vocês vão ver um trechinho. Ele tem ficha em PDF com o nome, a imagem, tem português, tem libras, tem braile. A gente também tem muitas crianças estrangeiras na rede municipal e que falam outras línguas. Então, a gente também fez esse cardápio em inglês, espanhol e francês. Portanto, é um cardápio que se desdobra muito. Então, aqui tem libras, o texto em alto contraste e a imagem. Vamos só para o videozinho. Aqui está em espanhol e em francês. Eu preciso voltar. Só um instantinho, por favor. Ou se não, tudo bem. Não, não, vai dar certo. Espera aí, espera aí que vai dar certo. cardápio acessível. Projeto Brincar Educação. Oi, este é o cardápio para todos. Um material que apresenta os alimentos em vários formatos acessíveis para que todas as crianças conheçam diferentes formas de se comunicar na hora das refeições. Vamos aprender? Abacaxi. Banana. E por aí vai. Obrigada, Carlos. Então, a gente fez, são 60 alimentos que estão presentes em múltiplas formas. E esse cardápio, então, que está disponível e qualquer pessoa pode acessar, eu, enquanto educador, posso pensar em muitas práticas pedagógicas para trabalhar com esse cardápio que tem tantos desdobramentos. E aí é um pouco isso que eu dizia. Eu posso dizer, nossa, o que eu vou fazer agora com esses alunos com deficiência que eu tenho que ter tudo isso? Bom, é, vamos ter que trabalhar, vamos ter que produzir de uma forma colaborativa, o que a gente produz a gente compartilha com vocês, mas nenhuma das crianças vai sair perdendo se aprender como se fala café com leite ou arroz em língua de sinais, certo? E agora vamos lá para as dimensões daqueles três que ficaram para a gente poder conversar um pouco. Eu juro que eu vou ser bem rápida. Contribuições para o debate. Uma acima, Carlos. Então, pensando agora que é o tema ou que seria o tema, mas que também não dá para a gente pensar isso isolado de toda a questão do que significa educação inclusiva. Nesse período que tantas coisas nós estamos tendo que aprender e a gente tem tantos desafios. A primeira questão que é fundamental e muitos municípios são menores, então é mais fácil é poder entender qual é o mapeamento do impacto da pandemia e das situações dos alunos com deficiência, transtorno do espectro autista, superdotação, altas habilidades, talvez não tanto, e suas famílias. Como que essas famílias estão lidando com isso? Como que elas estão conseguindo trabalhar com seus filhos? Como muitas dessas crianças que têm questões e que são grupo de risco? Vamos pensar que uma criança cega ou que um adolescente cego conhece o mundo e está o tempo inteiro tocando o mundo para poder acessar. Portanto, ele está muito mais frágil em relação a questões básicas, que é a mão, o álcool gel, lavar a mão, porque ele está o tempo inteiro em contato com o mundo pelo toque. Como que eu vou pensar em explicar o que é tudo isso para uma criança com deficiência intelectual que de uma hora para outra não está mais indo para a escola? Que elementos essas famílias têm? Então, isso tem a ver com uma construção conjunta da gestão municipal, com a comunidade escolar, das alternativas, levando em conta quais são os territórios, quais são os contextos, as demandas, as prioridades e as possibilidades de solução e desejo nesse momento. Eu acho que a gente tem muitos limitadores, mas a gente não pode entender só problema. De novo, eu acho que o que pode surgir de legal nesse período em relação às crianças com deficiência, mas tudo, o mapeamento do impacto da pandemia não é só para as crianças com deficiência, para os alunos com deficiência, mas eu queria pedir que vocês não esquecessem deles, porque muitas vezes a gente esquece que esses alunos são nossos alunos e que nesta condição a gente faz parte da Redim, que é uma rede nacional, a gente está fazendo várias notas técnicas, porque a população com deficiência é uma população muito mais frágil, com muito mais risco e que vai sofrer impactos muito mais graves para além de toda a exclusão que ela vive. A gente precisa pensar no fortalecimento das ações intersecretariais, junto com a Secretaria de Assistência Social e Saúde, como que os alunos com deficiência estão sendo trabalhados por essa rede de apoio. A gente precisa pensar na construção de apoios, de redes de apoio, social, subjetivas e de informação, quer sejam para os alunos como para as famílias. Como que a gente está apoiando esses alunos e as suas famílias? O próximo. A gente precisa pensar em diferentes estratégias de diálogo, apoio e aproximação entre a gestão municipal e as comunidades escolares. quer sejam para as questões do apoio, quer sejam para as questões de continuidade de aprendizagem. A gente tem grandes desafios da discussão da educação à distância, de como se implementa isso, dos prós e dos contras, mas a gente tem alunos com deficiência. Como que a gente vai fazer e que estratégias a gente vai criar para não esquecer desse grupo que historicamente foi excluído? E aí, de novo, o convite é para criar. A gente tem que trabalhar com criação e com invenção. Nós somos um povo muito criativo. Só que a gente, na hora de criar, às vezes, a gente é criativo para alguns. E o meu convite aqui é que a gente possa ser criativo para todos. Então, como que a gente vai criar múltiplas formas de aproximação, diálogo e continuidade dos processos educacionais pensando em todos os alunos e nos alunos com deficiência? Vocês têm, nos municípios, muitos professores de AEE. Portanto, os professores de AEE são fundamentais para estarem junto com as comunidades escolares e com a gestão para criar estratégias junto aos alunos com diferentes deficiências. Próximo. Acreditar e investir na educação pública, inclusiva e para todos como um bem comum. A gente não pode abrir mão disso. Valorizar os profissionais da educação. Se a gente não conseguir trazer os professores para também corresponsabilizar e pensar em ideias e sugestões que eles têm para todos os alunos e aí para os alunos com deficiência, a gente vai perder chance. Muitas vezes, é conseguir pensar em estratégias de conversar com as famílias, de conversar com os próprios alunos. O que os alunos com deficiência podem nos trazer de ideias para esse momento? O que eles gostariam de aprender, de pensar e de fazer lá na casa deles enquanto eles não estão podendo ir para a escola? O que outros alunos podem fazer e que possa incluir os alunos com deficiência? Que materiais pedagógicos podem ser feitos nesse momento por todos como se fosse um grande mutirão dos materiais pedagógicos acessíveis para quando a escola voltar essa escola ser mais acessível e inclusiva? A gente pode ter grupos de trabalho, a gente pode ter problematizações, a gente pode lançar um desafio para os alunos, para todos os alunos, para a comunidade, porque a gente tem que pensar agora que os alunos estão fora, mas a gente tem que pensar na volta desses alunos. E no compromisso que a gente vai ter com estratégias que são alunos que historicamente são excluídos, como que eles que muito provavelmente, infelizmente, não vão ter acesso às mesmas possibilidades que os outros alunos quando voltem para a escola, como que a gente vai lidar com isso? Acho que também a gente tem que pensar e nesse, por mais que o tal do tempo livre que todo mundo dizia que a gente ia ter não é bem verdade, pelo menos eu não tenho achado tanto, eu tenho que roubar o meu tempo para achar um tempo livre, nesse período, buscar tempo e espaço para inventar outras formas, outros materiais, outras estratégias colaborativas, mesmo com o PVE. Se uma rede vai fazer um material, é trabalhoso fazer um material acessível. Vamos fazer um repositório para outras redes poderem aproveitar? Vamos desenvolver estratégias pedagógicas acessíveis e inclusivas? Vamos pensar agora, bom, já que eu vou fazer, deixa eu pensar de um outro jeito? Vamos achar tempo para a gente, enquanto professor, seguir podendo estudar, conversar, falar e escutar? Acho que esses espaços que o PVE e o Instituto do Votarantim estão criando são espaços para isso. Nós não podemos abrir mão desse tempo e desse estudo coletivo, individual, de diferentes formas também para nós educadores e não só para os alunos. Acho que foram os três e agora eu queria que a gente pudesse, não sei se a gente ainda tem tempo, eu quero pedir desculpas porque eu acabo sempre achando que eu vou falar menos, mas já abri para as conversas. Obrigada, Carla. As suas contribuições são valiosíssimas. A gente tem uma série de perguntas aqui, muitas pessoas colocando situações, dificuldades inclusive para fazer o trabalho que você sugere. Então eu queria abrir as perguntas de hoje falando um pouquinho em primeiro lugar da Fabiana Temer-Jamas que ela traz o seguinte, bom dia, adorei o material, sou deficiente visual e sei como é difícil para os alunos que não enxergam quando se trabalham histórias e vídeos. Em primeiro lugar esse comentário e depois uma pessoa falando sobre justamente as dificuldades de fazer esse trabalho porque você comentava um pouquinho quando você apresentava as possibilidades de trabalho diferenciado, tinha uma pessoa muito ansiosa e com muita dificuldade e falava justamente assim, a Silvia Pereira fala, o problema é exatamente esse, como eu vou fazer isso? Muitos não sabem, a questão é o que é atividade diversificada e atividade diferenciada, como fazer isso? O que esses gestores trazem é muito uma questão de dificuldade de formação para fazer esse trabalho, né? E aproveitando essa pergunta, tem também uma outra pessoa que traz, como seria o trabalho com alunos de inclusão? Todos com laudos médicos precisam de professores de apoio ou pode ser somente um professor regente? Os pais cobram muito esse professor e eu tento atender a todos, mas a demanda está aumentando muito. É a Maria Medeiros justamente de idealina em Goiás. Carla, eu sei que você vai aprofundar, mas eu queria dar uma pitada e maravilhosa a sua participação aqui hoje e certamente terá que voltar, né Carol? Com certeza. Mas o importante é que a organização da escola e das redes de ensino é importante entender o atendimento a estudante sobre os aspectos pedagógicos. Porque muitas vezes o que nós temos visto na organização das redes de ensino é a disponibilização de pessoas para fazerem um trabalho que é importante também de acompanhamento a estudantes que têm deficiência, altas habilidades, transtornos, mas que não estão voltados para atendimento pedagógico. E o que nós temos que privilegiar na construção do projeto político pedagógico de cada instituição de ensino é garantir o atendimento sobre o aspecto pedagógico. Então, aproveitando que a Carol falou disso, eu já queria que você também tratasse disso por gentileza. Ok. Eu acho que a gente pode subverter e a tua provocação, Carlos, eu acho que vai trazendo os ganchos para a gente responder a Fabiana, a Silvia e a Maria Medeiros. Então, a primeira questão, quando de uma forma muito rápida e o tempo nesse sentido nos atrapalha, porque tu não sabe direito por onde qual é o fio que tu vai começar, então eu fui botando vários pontos aí, mas a primeira questão é a escola é um espaço pedagógico, quando os alunos com deficiência estão na escola, o nosso olhar como educador e aí tem que ser estudado, tem que ser trabalhado, é pedagógico. A gente não é clínico, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou terapeuta ocupacional, eu não sou psicóloga, eu tenho esses conhecimentos que podem me ajudar, mas eu tenho que ser um bom professor e eu tenho que ter uma rede de apoio e é fundamental alguns alunos terem fisioterapia, é lógico, mas é na Secretaria de Saúde, não é dentro da escola, certo? Então, acho que a gente tem que diferenciar isso e acho que a tua fala, porque senão aí a gente quer dar conta de tudo e de tudo a gente não dá conta. Agora, tem saberes que são muito importantes e que, de novo, nos faltam, porque na nossa formação a gente não teve, em relação às questões pedagógicas, né? Poder pensar no desenho universal voltado para aprendizagem, para educação, é eu pensar como que eu vou desenvolver todos aqueles recursos de acessibilidade. Então, por exemplo, o material que a gente produz é um material demorado, tem uma equipe interdisciplinar, eu tenho o surdo na equipe, eu tenho pessoa cega, eu tenho pessoa que edita o material e do vídeo e tem as pedagogas inventando. E esse é um esforço que a gente tem que ter, que as redes tem que ter, que o Ministério da Educação tem que ter, que é isso. se a gente tem uma educação inclusiva, uma política de educação inclusiva, os alunos com deficiência tem que ter direito à equiparação de oportunidade com materiais de qualidade como os outros alunos. Nós podemos dizer, ah, os outros alunos também não tem, bom, mas pelo menos chega nisso, os nossos alunos com deficiência estão aqui, tem um material para eles e duzentos, a gente não disponibiliza o mundo para as pessoas com deficiência, a gente oferece migalhas. Então, tem um desafio estrutural e que a gente não pode abrir mão e tem o meu fazer pedagógico. Vocês vão me dizer, Carla, mas eu não vou conseguir gravar uma descrição. É verdade, mas se eu pego o Léo e a Baleia ou se eu pego o Rei Careca, que é um livro que a gente produziu em múltiplos formatos acessíveis, eu não tenho um livro acessível. Ele está disponível, esse é o único que está à venda, os outros materiais são todos gratuitos, esse é da editora da MD, porque a gente também queria que os alunos pudessem e as pessoas chegarem numa livraria e ter o direito de ter um livro. A gente forma leitor, é muito difícil. E todas as crianças hoje conseguem acessar uma criança com deficiência nos lugares que tem livraria ou que não conseguem achar um livro para ela. Então, tem uma coisa da gente, de novo, disponibilizar. Mas, por exemplo, esta imagem, eu não tenho o livro que a Mais Diferenças fez, mas o que eu vou fazer? Ah, eu vou ler, porque a leitura é uma forma de acessibilizar texto. Para quem é cego, se eu não tenho o braile, nem o áudio, mas para quem tem deficiência intelectual e não sabe ler. A minha voz de professor é uma voz acessível. Então, eu leio. A sábia chapeleira criou muitos chapéus. Tinha chapéu com jeito de bicho, fedido, florido, musical e até um cheio de minhocas. A gente tem uns 15 chapéus diferentes. Para quem, para a professora segue, eu fiquei muito feliz que a Fabiana está aqui. Então, eu vou descrever um pouco. O que nós fizemos no livro é descrever cada chapéu. Tem chapéu com cabeça de tubarão, tem chapéu de polvo, tem chapéu de milancia e por aí afora. Mas, o que a gente fez? A gente produziu esses chapéus. E aí, todas as crianças piraram com o chapéu. E produzir um chapéu, nós, professores, criativos, e que gostamos disso e que a gente não pode perder a manualidade e junto com as crianças, a gente fez chapéu. Então, eu não tenho o livro acessível O Rei Careca. Mas, eu tenho o meu papel e a minha competência de educador para ir aprendendo. Aí, eu não fiz curso de descrição, é verdade. Descrição de imagem é uma coisa muito importante. Mas, esse é o exercício que a gente tem que fazer. Por exemplo, no Tupi que você fala, que talvez vocês conheçam, é um livro que tem uma ilustra muito rica. A gente, quando para, eu brinco que quem trabalha com inclusão vai ficando obsessivo. que a gente olha detalhe, a gente vai pirando. A gente descobriu coisas que, quando a gente olha um livro, a gente faz assim, passa. A gente tem passado as coisas. E o que eu estou dizendo é, não dá para passar. Tem que parar, olhar e ver de outras formas. Então, eu acho que é um pouco esse o convite. Não está tudo resolvido. nós precisamos de uma rede de ações e de questões. Implementação de política pública é isso. A gente precisa pensar em formação, em estrutura, em produção, em construção. É isso. A educação inclusiva precisa disso, porque ela não teve esse direito ainda. E nós, como educadores, também não tivemos esse direito. Quando a gente começar a, de fato, entender que uma escola inclusiva não é uma escola que só vai atender os alunos com deficiência. Mas é uma escola muito melhor para todos, porque as crianças sem deficiência, vocês acham que elas não adoram o Recareca? Lógico que sim. E aí, tem a ver com isso. Existem múltiplas formas de ler um livro. Não tem uma única. E nós, como educadores, precisamos trabalhar as múltiplas formas de ler um livro. E cada vez a gente descobre uma. Isso que é o mais incrível da educação. E isso que é o mais incrível de ser professor. Se eu não tiver isso, eu vou fazer outra coisa. Ou eu sou apaixonada por isso. E eu tenho esse compromisso comigo e com o mundo. Voltamos lá para a Hannah Arendt. Ou, aí vocês vão dizer, ah, tu está sendo sonhador. Um pouco. O professor também é sonhador. Agora, eu tenho que ter o compromisso. E eu não posso, por mais que tenham questões estruturais de políticas públicas macro, eu não posso reproduzir isso e dizer, ah, não, eu não fui formada, eu não sei. Porque para os outros alunos a gente não diz isso. Eu tenho muitas vezes que me dizem, ah, mas eu tenho lá um aluno com deficiência que não está alfabetizado. A professora me diz, ah, é verdade, isso é um problema seríssimo. Vamos pensar como que a gente vai alfabetizar esse aluno? Mas eu só quero fazer uma pergunta. É só o aluno com deficiência que não está alfabetizado? Os outros, a gente está com todos os índices de leitura e de escrita impecáveis. Olha que maravilha. Então, é só um. Fácil, você a gente... Não, não, não é, ah, bom, mas com os alunos com deficiência a gente tem a coragem, a cara de pau, o nome que a gente quiser dar para dizer, ah, não, ele não aprendeu, ele não pode. Os outros, tudo bem, vai passando, blá, blá, blá. Mas com eles eu posso dizer, não, não aprendeu, sai. Não, não aprendeu, como que vai aprender? E não sai. Então, esse é o convite, é o compromisso que a gente, enquanto educador, enquanto gestor, tem que ter para a sociedade se tornar uma sociedade mais inclusiva, mais justa e mais igualitária que a gente tem visto que esse tem sido um dos grandes problemas da humanidade. Carla, obrigada, muito obrigada. Nossa, muita gente aqui agradecendo demais a sua fala, todo mundo perguntando se a gente vai exibir o link, se a gente vai disponibilizar o link da gravação porque dizendo que todos os professores precisam assistir a sua fala e realmente eu vou fazer uma sugestão aqui, uma sugestão do próprio Carlos, que eu acato aqui com certeza, se de repente a gente consegue eventualmente te encaminhar as perguntas que foram feitas aqui, porque a gente acabou não tendo tempo para fazer as perguntas e de repente você volta um pouquinho mais para frente respondendo já essas perguntas que foram elaboradas, porque tem muitas perguntas, as pessoas estão muito interessadas no assunto e com certeza tem tema aí para muito mais videoconferências, então eu faço esse convite. Ok, eu acho que a gente pode pensar em outras, eu também queria pedir desculpas, como professora, eu ainda sou uma professora presencial, que eu olho e para mim é mais fácil, eu sou uma professora que traz muita coisa e que dependendo vai colocando ou não, eu não conseguia ver vocês, então eu também estou aprendendo a ser uma professora à distância, eu sei que talvez eu tenha colocado coisas demais e que a gente não tenha conseguido se aprofundar, mas eu acho que são coisas importantes para o debate que depois a gente pensa em outras estratégias, então pode mandar as perguntas e acho que a gente pode pensar. Eu só queria reforçar que todo o material esse que eu coloquei alguns links e depois a gente vai organizar, tem muito material que a gente está fazendo um esforço enorme de produzir em múltiplos formatos acessíveis e que possa ser para todos. Esse é um dos grandes desafios ainda das escolas, então se vocês puderem olhar, disponibilizar, não são todas as famílias que têm acesso, mas muitas famílias nesse momento também têm, então que também esses alunos, de novo, não sei se vai funcionar, não sei se é esse o único jeito, a gente está aprendendo, mas que pelo menos eles também, olha, também tem coisa para vocês, porque eu também, e agora eu falei também, tem a ver com isso, o que nós vamos fazer com esses caras? Então a gente está desesperada com os outros e para eles de novo nada, vai ficando lá meio café com leite, então acho que não é todo o material do mundo, mas tem muito material e isso tem uma questão que ela é concreta e ela é objetiva, mas ela é uma questão simbólica, que é de incluir também afetivamente, de incluir, dizer, olha, a gente está aqui, tem coisa para vocês, vocês fazem parte dessa escola, então esse material que a gente produziu, por favor, se vocês puderem disponibilizar, acho que é uma contribuição importante para um grupo que geralmente fica fora. Com certeza, Carla, por favor, se você puder disponibilizar o link também, quiser falar agora o link do site de vocês e as pessoas perguntando onde a gente consegue acessar esse material, ela vai falar aqui, mas de qualquer maneira eu queria dizer a vocês que nós vamos disponibilizar uma matéria sobre a nossa videoconferência de hoje, até as quatro da tarde, todo mundo que se inscreveu nessa videoconferência e nas anteriores, recebe o e-mail de divulgação da videoconferência que a gente vai fazer na próxima quarta-feira e ainda o link de todos os materiais que foram disponibilizados aqui, os vídeos, o material de PowerPoint, o site da Mais Diferenças e de qualquer maneira está aqui na tela de vocês se quiserem fazer um print para acessar já agora na sequência, mas eu agradeço muito, enfim, a participação. Eu queria rapidamente pedir para a Ana Clara mandar a enquete que a gente tinha uma outra pergunta de satisfação, que é basicamente se as pessoas já participaram de algum outro webinar diário aqui do PVE, no caso, já tenham participado, se já colocaram em prática alguma ação baseada no que aprenderam aqui. E, claro, eu acho que não vai dar muito tempo da gente esperar, se você já conseguir soltar a próxima pergunta na sequência disso, a gente faz as falas finais e aí você já solta, não precisa me esperar divulgar aqui a próxima enquete, que é uma avaliação de satisfação que a gente faz justamente para tentar entender quais são os temas que as pessoas querem ouvir aqui, quem são os palestrantes que elas querem assistir. A gente tem feito uma série de videoconferências desde meados de março e depois a gente percebeu que a necessidade por respostas e indicações, orientações era muito constante e imediata. Então, a gente começou a fazer o webinar diário. A gente vai continuar nesse formato ainda no mês de maio, então fiquem tranquilos que enviando as sugestões de temáticas, a gente vai trazer aqui especialistas e também voltamos a falar sobre educação inclusiva. Carlos, você quer dar alguma orientação, alguma palavra final? Eu quero agradecer esta provocação que nos tirou da zona de conforto hoje, esta provocação que nos chacoalhou, nos virou de ponta cabeça. É sensacional, Carla, a abordagem e quero fazer uma correção na sua fala, se você me permite. Acho que foi extremamente importante o contexto geral que você apresentou. Talvez nós não tivéssemos esta inquietação que estamos tendo neste momento se você não tivesse feito a abordagem mais ampla. Então, acho que ela é importante. E daí, falei para a Carol, recomendei, a necessidade de termos você novamente, talvez em maio, em algum outro momento aqui conosco, vai ser muito importante até para entrar no direcionamento dessas perguntas e em outros encaminhamentos. Mas é bastante importante, foi muito bom, foi excelente. Carla, só queria aproveitar para fazer uma pergunta que é com relação à plataforma de vocês. A Márcia, quem diz o seguinte, a mais diferença disponibiliza alguma plataforma para auxiliar as redes públicas na mediação das atividades remotas neste período e que possa aproximar o professor da criança para ampliar o trabalho e não apenas ficar restrito ao auxílio da família? Só para a gente encerrar com essa pergunta. Então, nesse período a gente também está fazendo um esforço e está se reinventando. Então, com o projeto Brincar, que é o projeto que é a iniciativa da Fundação Volkswagen e que a gente executa dentro da Secretaria Municipal de Educação, a gente está num esforço grande de produção de materiais para disponibilizar e aí é isso, tem material para os alunos e tem material para os adultos, professores ou famílias e a gente também ainda não dá para falar, está pensando em algumas estratégias direto com as pessoas que a gente ainda, por exemplo, a gente trabalha muito com livro e leitura, a Mais Diferença tem uma trajetória enorme na perspectiva da produção, formação de leitores, mediação. Então, a gente está desenhando, vai começar com um grupo menor para ver como funciona, mas pensar em clubes de leitura nesse período, com pessoas com e sem deficiência, mas que a leitura seja esse meio. A gente só está também tentando ver como que vai ser essa plataforma, como que os livros, se as pessoas vão ver o livro antes e a gente, então, a gente está organizando estratégias para estar direto com as pessoas, quer sejam educadores ou alunos, mas nesse novo mundo. Então, aprendendo, que é isso que eu falei, a gente é muito presente no presente, agora a gente está tendo que ser presente de outras formas, o primeiro esforço e que a gente está, segue e que vai seguir tendo muito material na MD é esse de disponibilizar e de compartilhar o que a gente tem e a segunda fase, que talvez não dê muito tempo, eu espero que a gente já possa voltar, mas se a gente não voltar é de estratégias diretas, de abrir de novo algumas coisas, quer seja com os educadores, quer sejam com as pessoas com deficiência, mas também pensando e vendo como que a gente consegue colocar isso na roda, porque também tem todas as discussões do que essa é uma ONG, do que é nesse período que também não é fácil, então é um pouco de cada coisa, mas eu acho que o que a gente tem que fazer é seguir junto, seguir acreditando na educação e que ela é para todos e que ela pode ser melhor se ela for para todos, ela não é um problema, gente, ela é apaixonante quando ela é para todos. Muito obrigada. Ótimo, Carla, obrigada a você mais uma vez pela participação e queria convidar todas e todos vocês para a próxima videoconferência, a gente não vai ter videoconferência na segunda-feira, dia 20, nem no dia 21, pelo feriado de Tiradentes e a gente tem a próxima vídeo no dia 22 de abril, na quarta-feira, com a Pilar Lacerda, que é diretora da Fundação SM, sobre como ser gestor em tempos de emergência. Então, a gente convida vocês para participar da próxima vídeo na quarta-feira, dia 22 de abril, às 10 horas. Muito obrigada a todas e a todos. A gente vai levar em consideração todas as perguntas que foram feitas, a gente vai, quem sabe, trazer também a Carla para mais uma conversa aqui respondendo a essas perguntas. Agradecemos demais a presença de vocês que, enfim, encheram aqui a nossa videoconferência de perguntas e comentários e convidamos vocês para a próxima na quarta-feira, às 10. Obrigada, Carla. Obrigada, Carlos. Obrigada. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso programa e voltem, claro, para as próximas vídeos. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.